Aqui na Unifavest, nós contamos com o Unimestre. Ele é a forma mais rápida de acompanhar tudo o que está relacionado à sua vida acadêmica. É por ele que você terá acesso às suas notas e frequências, financeiro, requerimentos e sala virtual. Notas e frequências. Acesse unifavest.edu.br, clique no ícone Unimestre no canto superior direito, insira seu login e senha. Na barra de opções à esquerda, escolha a opção Notas e frequências. Aqui você encontra todas as suas notas do semestre e a sua frequência em sala de aula. Novamente na barra de opções, escolha a opção Financeiro. É através dele que você pode acompanhar as suas mensalidades e gerar os seus boletos. Requerimentos e abertura de protocolo. Na barra de opções à esquerda, clique em Requerimentos. No canto superior direito, escolha a opção Mais novo requerimento. Aqui você encontra todos os requerimentos disponíveis. Escolha a opção Protocolo. E em seguida, Mais nova solicitação. Preencha os campos necessários e a sua dúvida e clique em Gerar requerimento. Uma mensagem de confirmação aparecerá. Pronto! Agora é aguardar a sua resposta. Documentos. Na barra lateral à esquerda, clique no campo Impressões. Selecione o documento desejado e uma nova página abrirá. Clique no ícone Imprimir. Automaticamente será feito um download de um documento disponível em formato PDF para impressão. Justificativa de faltas. Na barra lateral à esquerda, selecione a opção Justificativa de ausência nas aulas práticas COVID-19. Preencha todos os campos obrigatórios. Seu nome completo, número da matrícula, e-mail e informe a justificativa para ausência. Clique em Enviar. Pronto! Agora a sua justificativa será analisada. Sala virtual. Na barra à esquerda, clique na opção Sala virtual. Lá você encontrará todos os conteúdos online de matérias do semestre letivo. É nesse espaço que você acessará os links das aulas virtuais. Realizará as atividades avaliativas e poderá acessar as aulas gravadas, caso não possa comparecer no dia. No final do curso, é necessário 100% de aproveitamento para aprovação do aluno. Acesso às aulas virtuais. Na barra à esquerda, escolha a opção Sala virtual. Acesse a matéria desejada. Para acessar as aulas no Google Meet, todos os professores enviarão o link para a sala virtual. Atenção! Para acessar os links das aulas, é necessário que o acadêmico tenha o e-mail institucional da Unifavest. E-mails que não têm um vínculo com a universidade não serão aceitos. Caso você ainda não tenha o e-mail institucional, solicite através do correio eletrônico e-mail arroba unifavest.edu.br com as seguintes informações, nome completo, curso, fase e matrícula. Lembre-se, sua solicitação deve ser feita apenas uma vez. Ao reenviar, sua solicitação sairá da lista de prioridade e voltará para o final da fila. Essa regra vale para todo o e-mail enviado aos setores. Envie apenas uma vez e aguarde a resposta. Nós responderemos todos eles. Academic Week e Webinários. Através do Unimestre, você pode participar das palestras e eventos como e-Academic Week e Webinários, com acesso direto pela sala virtual. Para isso, acesse a sala virtual na barra lateral à esquerda. Em seguida, clique no ícone Mais Cursos, localizado no canto inferior esquerdo, e escolha a sua opção de eventos para participar. Adicione ao carrinho e confirme a sua inscrição. Agora, você pode assistir às palestras a partir das datas em que forem disponibilizadas na sala virtual. Aproveite o evento. Unifavest. Melhor com você.